É um momento difícil, eu acho que ninguém espera por um momento assim, mas eu também acho que o pior já passou, eu acredito em Deus e que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, então se eu tive que passar por essa lesão, quer dizer que eu sou capaz de suportar e voltar mais forte, é nisso que eu acredito, eu acho que eu já estou muito mais forte, tanto psicologicamente, eu acho que é importante a gente conseguir absorver esses momentos difíceis para que nos momentos de glória a gente também lembre do que a gente passou, tanto no momento que eu tive a lesão, que teve a renovação do contrato, tive todo o apoio da direção e também da parte médica, eu acho que o suporte deles é muito importante, é óbvio que eu tenho que focar bastante para a recuperação, porque é uma lesão complicada, mas eu tive todo o suporte, eu acho que isso me ajudou bastante. Eu nunca, eu até converso desde quando eu nasci, eu acho que eu nunca fiquei esse tanto de tempo sem fazer o que eu gosto, então está sendo muito difícil, mas eu acho que o pior já passou, agora que eu já estou começando, né, na fase de transição, então estou feliz, estou igual um bebê aprendendo a andar novamente, então estou muito feliz, eu acho que o pior já passou e agora é só progredir. Eu acho que se dependesse de mim eu já estaria em campo, é claro, mas também tem que ter um pouco de paciência, porque a gente sabe que é uma lesão chata, complicada, e não adianta eu bater e voltar, eu acho que eu tenho que voltar 100% para eu poder dar o meu melhor e ajudar meus companheiros, que é isso que eu quero, é isso que todos querem, né. É, como todos sabiam, é um campeonato muito difícil, é muito nivelado, mas eu acho que a equipa está bem, eu acho que está demonstrando dentro de campo, está fazendo bons jogos, é claro que são jogos difíceis, extremamente difíceis, mas eu tenho certeza que vamos melhorar agora, temos muito a evoluir ainda, eu vendo de fora consigo ver um pouco melhor do que se estivesse dentro de campo e eu acho que temos muito para evoluir e crescer nesse campeonato. Desde que a gente está aqui há dois anos, sempre foi um clube que nos deu tudo, eu acho que está crescendo a cada dia, também a gente vê os comentários de fora, todo mundo fala bem, porque é um clube muito bem visto, é como a gente diz, é um clube muito família, então eu acho que são só comentários positivos a respeito desse clube e eu estou muito feliz de estar aqui, eu tenho certeza que o clube vai crescer cada vez mais. Obrigado. Obrigado.